Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. O vídeo de hoje é um vídeo inédito aqui no canal. Porque eu sou louca das compras, né gente? Acho que vocês já perceberam que eu sou consumista mesmo, assumida. Sofro de transtorno obsessivo compulsivo, compro tudo que vejo pela frente. Mas assim, eu nunca tinha entrado no AliExpress. Já comprei sim algumas coisinhas do AliExpress, uma coisinha aqui, outra ali. Mas nunca gravei vídeos porque sempre foram coisas assim, irrelevantes. Agora, maquiagem, maquiagem mesmo, gente, eu nunca fiz a louca. Igual eu fiz dessa vez, gente. Eu cheguei do Brasil assim, obcecada. Desde que eu ganhei uma paletinha de presente de uma seguidora minha, que até mostrei pra vocês em vídeo de recebidos, né? Que ela me deu essa paletinha aqui da Miss Rose, sabe? Que eu fiquei até de gravar uma comparação pra vocês. Não gravei ainda, gente, justamente porque eu estava esperando chegar todas essas comprinhas aqui pra mim. A maioria delas são comprinhas da marca Miss Rose. Porque eu fui pesquisar onde vendia a Miss Rose, que eu percebi que no Brasil não é tão fácil de achar assim. Você acha em algumas lojinhas de maquiagens, mas não tem site, por exemplo, da Miss Rose no Brasil, etc e tal. E na verdade, nem aqui nos Estados Unidos. Eu soube pelo Glau, que tem uma loja grande da Miss Rose lá no Paraguai. Mas eu descobri, gente, que a Miss Rose, a loja Miss Rose oficial mesmo, ela é do AliExpress. Então, no AliExpress, você encontra uma loja chamada Miss Rose oficial, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês verem. E assim, 90% das compras que tem aqui são da Miss Rose e foram feitas nessa loja. Tem algumas outras coisinhas também, mas eu vou mostrando pra vocês. E eu vou começar aqui, gente. Vou pegando aqui aleatoriamente os produtinhos. O primeiro que eu peguei não é da Miss Rose, é um produtinho que eu comprei da China mesmo. Eu não sei dizer o nome da marca, mas eu espero que vocês estejam conseguindo ver aqui. É um produto da China mesmo, tanto que vem escrito aqui em chinês, é Mayshare, mais ou menos. Isso daqui, ele é um primer, gente. Eu resolvi testar real, assim, esses produtos da China. E ele vem, assim, nesse potinho. E ele é cremosinho, assim, sabe? Meio cor de rosa por dentro. Ele parece um da L'Oreal, que eu já testei. Mas esse aqui eu ainda não testei. Se esse vídeo tiver, assim, tipo, mais de 1.500 likes, eu gravo, tá, gente? Um vídeo testando tudo isso aqui. Então, se vocês quiserem, deixem bastante like aqui que eu gravo. E essas comprinhas aqui do AliExpress foram só as primeiras, porque depois eu comprei, assim, tipo, mais um monte de produto em lojinhas aleatórias da China. Então, a gente vai ter uma sequência aí de gravações de comprinhas da China. Então, eu comprei um pigmento também, gente. Esse pigmento aqui, ele é da marca Focalure. Não sei se é assim que fala. Vem escrito Luzi Pigment. Gente, é incrível. Esse aqui que eu comprei já é uma corzinha, assim, mais douradinha, ó. Ó, é a cor número 6. E eu vou deixando os links, assim, todos aqui na descrição, tá bom, gente? Pra vocês conferirem. Então, eu achei, assim, muito linda essa cor. E aí, vamos pra Miss Rose, gente. Eu comprei duas bases da Miss Rose. Eu fiquei com medo de comprar uma só e errar na cor, né? Porque comprar esses produtos pela internet dá medo mesmo. E ela era bem baratinha, gente. Acho que era dois e pouco dólares cada uma delas. Então, eu peguei a cor Beige 2 e a cor Beige 5. Eu testei, gente. Essa daqui eu confesso que eu já testei uma vez só. Se vocês quiserem o vídeo, como eu disse, vou gravar usando somente Miss Rose, tá? Essa aqui é mais amareladinha. Essa daqui é mais escurinha. E eu consegui fazer uma misturinha legal com essas duas cores aqui. Um gel cajal. Eu fiquei impressionada em como vem a embalagem, gente. Olha isso aqui. Vem uma caixinha. Isso daqui, ele é tipo um delineador, sabe? Olha como é que vem. Vem perfeito, assim, aqui na caixinha. Aqui vem o delineador propriamente dito. Ele tem uma tampinha que a gente abre, assim, ó. E aqui em cima vem uma sombrinha. E aí, quando você abre, assim, tem o delineador aqui embaixo. Então, esse aqui eu ainda não testei. Vou testar. E ele vem ainda aqui na caixinha, gente. O pincelzinho, olha. Escrito Miss Rose e tudo pra você usar para aplicar. E tem duas pontinhas. O chanfradinho de um lado. E esse daqui do outro lado. Então, eu achei incrível a embalagem e tal. Algumas coisas, lógico, que eu meti o dedinho. Mas eu não vejo a hora de testar tudo. Pra ver aí como é que vai funcionar isso aí na pele. Eu comprei dois pós soltos, da Miss Rose também, ó. De duas cores diferentes, pelo mesmo motivo da base, né. Se uma cor não desse, a outra daria. Então, eu comprei a cor 3 e eu comprei a cor 6. A embalagem deles também é muito bonita. Ele é solto, assim mesmo. Todo dourado em cima, com M de Miss Rose. Vem escrito Miss Rose aqui em cima também. Eu ainda não abri, mas vem, assim, a esponjinha dele. E vem uma tampinha protetora aqui por cima, ó. Que eu acabei de arrancar pra gente usar. Essa daqui é a cor 3. Nenhum deles vem escrito que é translúcido, tá? Mas eu acho que essa cor 3 aqui já vai dar pra mim. Tô vendo que ele já é super macio. Apliquei, assim, um pouquinho aqui. Nossa, incrível. Aí abri aqui a cor 6, gente. Que já é um pouquinho mais escura. Só pra olhar. Mas acho que tanto uma quanto a outra vai dar pra mim. A 3 acho que eu vou conseguir usar mais no verão. Ou então eu posso usar pra selar aqui o corretivo. E essa cor 6 aqui, que é um pouquinho mais escura. Que eu apliquei ela aqui, ó. Eu posso usar pra selar a maquiagem toda. Tô impressionada com a embalagem, gente. Vamos ver se a qualidade é tão boa quanto a embalagem. Quanto os iluminadores que eu já testei também, gente. E por falar em iluminador. Vocês não tão entendendo o que que é isso. Na verdade, na verdade. Isso aqui não é um iluminador, assim, propriamente dito, sabe? Nesse potinho aqui, ó. Que vem muito, muito produto, gente. Tem muita coisa aqui. Ele serve pros olhos e pro corpo. Pra maquiagem, pra tudo que você quiser. Então, isso aqui, gente, tem muito brilho. Ele é muito douradão. Acho que voa até brilho pra tudo quanto é lado. Vou pegar aqui só... Só de eu pegar a minha mão aqui, ó. Já encheu de glitter. Olha isso aqui. É muito glitter pra um produto só. Vem esse pincelzinho aqui junto, sabe? Só que pra usar ele como iluminador, eu acho que vai ficar, assim, tipo, muito glitterinado. Você pode usar, assim, com uma make mais específica, mais característica e tal. Mas é muito glitter. Pra você usar como glitter, que dá pra você usar nos olhos, ó. Tá vendo? Que dourado mais lindo. E dá pra você usar no corpo quando você quiser brilhar por inteiro, né? E como eu falei, vem muito produto aqui. Tem de outras cores também. Essa cor que eu peguei aqui é a cor A. Eu acredito que deve ter cor B também, que é prateadinha, que eu não peguei. E vem 20 gramas de brilho aqui. 20 gramas de glitter. Então isso aqui, gente, se brilha assim sozinho, olha, imagina com um primezinho por baixo. Meu Deus do céu! Esse aqui eu já apaixonei, assim, de cara. Vou acabar o vídeo todo brilhando, gente. Tem brilho aqui pra tudo quanto é lugar. Eu comprei também, gente, o corretivo. Esse aqui, sem querer, eu comprei dois iguaizinhos. Mas não tem problema, porque pra que serve o desapego, né? Pra nós desapegar. Então esse corretivo aqui, gente, ele tem a mesma embalagem daquele corretivo Circle lá da Criolan, sabe? Não sei, isso tem a mesma qualidade. Como eu falei pra vocês, eu ainda não testei. Só meti meu dedinho aqui uma vez. Mas vem várias cores aqui. Vem seis cores de corretivo, olha. E essas cores eu acho que vão dar pra mim, assim, perfeitamente. Tem essa mais clarinha aqui, que provavelmente vai ser a que eu mais vou usar, ó. Testando, depois a gente vai descobrir como é que ele vai funcionar, né? Mas é aquela textura, assim, mais cremosinha. Aí tem um outro produtinho aqui, que também não é da Miss Rose, gente. Que esse aqui eu nem sei qual é a marca que é, porque vem escrito tudo em chinês. Mas eu deixo aqui o link na descrição do vídeo. Esse aqui, na verdade, eu nem abri ainda. Tô abrindo agora, junto com vocês. Ah, ele é um delineador. Ó, vem escrito aqui. Chama Maxi Donas, a marca dele, ó. Ele é um delineador, canetinha, pontinha. É bem fininha, né? Vamos ver se ele tem pigmentação. Muita pigmentação. Muita. Olha esse aqui. Bem pretinho, gente. Bem pretinho mesmo. E eu comprei também a máscara da Miss Rose, gente. E eu fiquei de boca aberta com essa embalagem. Ela vem, assim, na caixinha. E olha só que linda. E é pesada, gente. Não é levinha. A embalagem, assim, mega pesadinha. Toda dourada. Ó, pontinha dele é assim. E ainda não testei também. Vou testar, gente. Dizer pra vocês depois o que eu achei. Mas confesso pra vocês que eu fiquei, assim, impressionada com essa embalagem. Tem muita gente que tem preconceito contra as lojinhas da China, sabe, gente? E até falar sobre isso com vocês. Mas não tenham preconceito. Porque na China, gente, tem muitas marcas famosas. Aliás, a grande maioria, até a Apple, fabrica telefone na China. Então, as fábricas legalizadas, que fazem tudo certinho na China, elas são muito limpinhas. E principalmente quando elas têm uma marca própria. Miss Rose, por exemplo, sabe? É diferente quando você vê uma réplica que vem escrito aqui. E ao invés de vir escrito Miss Rose, que é a marca mesmo, vira escrito Anastasia Beverly Hills, que é uma réplica. Então, réplica é diferente do original. Então, são marcas, assim, normais, que são fabricadas lá e vendidas de lá também. Então, esse aqui que tá na minha mão é um batom stick que eu comprei, sabe? Formato caneta. Diz que ele é mate. Também não usei, gente. Eu só passei aqui pra sentir a cor. Olha aqui, ó. E uma cor muito bonita e muito pigmentada, por sinal. Nem precisa de muito, assim, pra sair a cor. E eu já tô vendo aqui no SWOT que ela realmente é mate. Eu comprei esse, que é, assim, canetinha. E eu comprei esse daqui, que também é da Miss Rose, tá, gente? Gente, na caixinha vem escrito Lip Gloss Matte. Então, eu não sabia dizer se era um gloss ou se era um batom. Essa cor aqui é a cor Teddy. E essa cor aqui que eu peguei do batom caneta chama Angle. Então, esse daqui é a cor Teddy. Esse daqui eu não resisti, gente. Quando chegou, claro que eu fiz um SWOTzinho aqui na mão. Na caixinha vem escrito Teddy, mas se no site aparecer por número, o número que tem aqui é o número 21. E aí, você abrindo, assim, ele é um batom líquido normal. Essa cor aqui, por sinal, é bem bonita, ó. E eu já percebi que esse batom, ele realmente seca mate. E ele não sai nunca mais da boca. Mas a gente pode mostrar isso pra vocês em vídeo, como eu falei, se vocês quiserem. Eu comprei um glitter solto, também da Miss Rose, gente. Que é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Ele vem nesses potinhos, assim, tipo os potinhos da MAC, sabe? Vem uma esponjinha, assim, por cima, olha. Tá vendo? E por baixo dessa esponjinha, vem a sombra unitária em glitter. E olha, gente. Isso aqui também, eu de curiosa, já meti o meu dedo antes. É tipo aquelas injeções de glitter, assim, sabe? Que você não precisa de primer pra aplicar, porque ele já tem um gelzinho, assim, junto com ele. Olha só o brilho disso aqui. Passada de ver! O que mais temos aqui nessa caixinha, gente? Agora nós vamos para as paletinhas e iluminadores, gente. Eu comprei dois iluminadores soltos, assim, da Miss Rose. E eu confesso pra vocês que quando eu comprei no site, não dei lá muita coisa pra eles, não, sabe? Falei, ah, vou comprar só pra ver. Mas, gente, quando esse aqui chegou aqui, deixa eu abrir esse aqui mais douradinho primeiro. Comprei duas cores, tem várias, tá? Essa cor que eu tô abrindo aqui é a cor 01, que ele é um douradinho, assim, mas um douradinho light, sabe? Ele é mais branquinho com um fundinho douradinho. Espero que esteja dando pra vocês verem aí na câmera. Deixa eu até baixar aqui a luz um pouquinho pra ver se dá pra ver melhor. Ó, baixei um pouquinho a luz, gente. Mas vocês precisam ver como ele reflete. Vem produto aqui pra caramba, é macio na hora que você passa o dedo e só sente o poder do negócio. Espero que esteja refletindo e esteja dando pra ver, porque eu estou apaixonada por esse brilho. Então, essa cor 01, assim, ele é um douradinho, assim, mais light, né? Que tem esse brilhozinho mais, assim, discreto. E aí, eu peguei também a cor 04, que esse daqui, gente, eu acho que ele vai ficar melhor pras branquinhas. É uma embalagem simples, mas a qualidade e o brilho é uma coisa fora do normal. Olha isso aqui. Ele é branquinho, mas ele reflete, assim, furta-cor, sabe, gente? Tô tentando mostrar aqui mais de pertinho, gente, pra ver se de pertinho vocês conseguem ver melhor o reflexo. É uma coisa, assim, de doido. Sério, tô apaixonada por esse brilho. Tá, e agora restaram aqui, gente, somente as paletinhas, que foram algumas aí. Eu vou começar por essa, que eu já mostrei aqui pra vocês, que eu falei que eu até ganhei uma de presente no Brasil, de uma seguidora minha, só que a que ela me deu era diferente, ela me deu a Sun Deep It. Aí, eu peguei a Death Glow, que é igualzinha as paletinhas da Anastasia, e eu estava esperando por ela pra gravar o vídeo e mostrar tudo junto, gente. E agora que chegou, dá pra pelo menos fazer essa comparação que eu já havia prometido pra vocês. Mas se vocês quiserem, eu faço vídeo falando só Miss Rose, é só vocês deixarem bastante like aqui, como eu falei pra vocês. E não preciso falar nada desse brilho, né? Que coisa maravilhosa! Daí, eu comprei duas paletinhas de sombras da Miss Rose, tá, gente? Eu tinha comprado essa primeiro, que foi a primeira a chegar. Que ela é bem fofa, essa daqui é a Dar. O nome dela vem escrito assim, ó, na caixinha. Ó, gente, vem todas essas cores aqui, eu ainda não testei nenhuma delas, vou testar agora, fazer um sortezinho aqui pra ver a pigmentação. E ó, parece bem pigmentada, gente. Uau, não vejo a hora de usar. Ai, meu Deus do céu! Vocês falem logo se vocês querem vídeo com isso, gente, porque senão eu já vou testar aqui sozinha. E a outra paletinha de sombra que eu comprei também tem a embalagem linda, gente. Essa daqui já vem 12 cores. Essa primeira aqui que eu mostrei pra vocês vem 10, e essa daqui já vem 12, é diferente. Essa que eu peguei aqui é modelo 2, e essa primeira que eu mostrei pra vocês é modelo 2 também. As duas são modelo 2. E uma coisa, gente, que é muito importante salientar pra vocês, que é, ah, é feito na China, pra quem ainda tem esse preconceito, crueldade free, viu? Miss Rose trabalha com crueldade free, e isso é muito importante. Gente do céu, olha essa embalagem. Que coisa mais linda! Ela é toda dourada. Ela é cartonada, tá, gente? Tanto essa, quanto a primeira que eu mostrei pra vocês. Na verdade, todas as paletas aqui são cartonadas. E ela vem assim, ó. Ela é toda dourada por dentro e por fora, com espelho e tudo. E vem essas 12 cores aqui, lindíssimas. Vou logo no preto, que do preto já dá pra gente ter uma ideia da pigmentação. E, ó, pretinha também, ó. Tô muito curiosa, vocês não tão entendendo. Agora, pirem nessa outra paleta aqui, gente. Tem uma outra paleta aqui, só que essa paleta aqui é de face. Essa daqui eu só encontrei mesmo na loja da Miss Rose. Na verdade, eu cheguei a comprar ela duas vezes. Eu comprei de uma loja X, que não era da Miss Rose. E aí, quando me entregaram, me entregaram um produto que era réplica da Nars. Que não tinha nada a ver. Que, aliás, eu não sei nem onde ele foi parar. E aí, quando eu descobri a loja da Miss Rose mesmo no AliExpress, eu comprei de novo. Gente, olha isso. Ela é toda brilhante. É um negócio chique. Você não fala que a gente foi comprado no AliExpress. Também é cartonada, olha. Bem cartonadazinha. Só que ela é toda brilhante dos dois lados. E aqui, ó. Vem cinco cores de pó. Que dá pra gente usar pra fazer a técnica de contorno e iluminação. As cores estão bem legais, ó. Acho que podia ter uma cor, assim, um pouquinho mais escura pra gente fazer o contorno. Mas eu acho que eu vou conseguir fazer com essa daqui. Talvez não fique tão escuro, mas eu vou conseguir. Vem o pozinho amarelado, que vem em todas as paletas. Eu tô tendo a impressão que tá estourando um pouquinho na luz, gente. Mas deixa eu ficar aqui um pouquinho mais de longe pra vocês verem. Linda. Linda. Com espelhinho e tudo, assim. Arrasou na embalagem. E aí, tem uma última paleta aqui. Eu tenho mais três paletas pra mostrar pra vocês. Que também foi do AliExpress, gente. Só que da Miss Rose aqui, essa aqui é a última, tá? Eu peguei essa daqui, porque eu já tinha uma paleta dessa daqui da Anastasia Beverly Hills. Então, ela é bem um dupe mesmo. A embalagem bem parecida. E eu comprei pra comparar as duas, sabe? Também. Esse daqui é aquele kit que o da Anastasia, acho que é o Ultimate que chama. Esse daqui não vem escrito Ultimate. Vem só escrito Glow Kit, que vem seis cores. E olha só. E esse aqui, claro, que eu já abri, que eu já meti meu dedo. E assim como aquela de quatro cores, gente. Olha isso. Vou pegar só quatro corzinhas aqui pra vocês terem uma ideia do brilho. Olha isso daqui. Tô passada de ver. Então, esse daqui foi o último produtinho da Miss Rose que eu comprei aqui. Então, como vocês podem ver, dá pra fazer uma make completa usando Miss Rose, gente. Esse aqui já não é da Miss Rose, gente. Eu comprei no AliExpress. Vou deixar aqui o link pra vocês. E eu tô chocada com isso aqui. Isso aqui chama Imagic Professional Cosmetics. A marca dele. Isso daqui é uma paleta de glitter. Mira no negócio, gente. Que coisa mais linda. Também cartonada, toda brilhosinha. Caiu o papelzinho de dentro. E olha só isso. Olha só isso, meu Deus do céu. Me fala o que que é isso, gente. E é também, sabe? Glitter em gel aqui. Não preciso falar nada, né? Olha isso, gente. A maioria das cores aqui, gente, são bem coringas. Olha isso. Passada de ver. E aí, o último produtinho que eu comprei no AliExpress, gente, foi uma paletinha. Fiquei, assim, muito surpresa com ela. Ela é de uma marca chamada Attractive Scenery Cosmetics, olha. Ela vem toda empacotadinha, bonitinha. Tem os ingredientes aqui atrás. Vem o símbolo também de crueldade free, gente. Então, tipo assim, se você comprar na loja certa e na marca certa, mesmo que você não conheça a marca, gente, ó. Vem essa embalagenzinha aqui, simplesinha, tipo as paletinhas da Morphe, sabe? Com o logo da marca aqui, tudo certinho. Então, isso aqui não é uma réplica, gente. É uma marca. E vem aqui, olha a quantidade. Isso aqui dá pra usar profissionalmente. A quantidade de contorno e iluminador que vem aqui. Na verdade, brilhozinho mesmo, que é um brilhozinho discreto. É só essa corzinha aqui do meio, olha. E o resto, olha só, só de encostar meu dedo, mega macio, mega macio. Olha isso. Dá pra trabalhar com contorno e iluminação, assim, tranquilamente. O que a gente tem que ver aqui é só a duração. Porque, assim, a primeira vista parecem ser, assim, produtos muito bons. E eu tô real, oficial, impressionada de ver. Então, esses aqui foram os últimos produtinhos que eu comprei no AliExpress. Mas, como eu disse pra vocês, vai ter uma sequência de vídeo de comprinhas da China aqui, gente. Porque eu realmente fiz a louca na China. Eu quero real testar os produtos da China pra contar pra vocês. Eu tinha testado os cílios, né? Fiquei impressionada com os cílios. E se os cílios são bons, por que não as maquiagens também não podem ser boas? Então, deixem bastante joinha aqui. Que se esse vídeo ultrapassar 1.500 likes, amanhã já eu sento aqui e já gravo o vídeo testando tudo isso. Colocando tudo isso aqui em prática. Tá bom, gente? Então, não esqueçam aí do joinha. Confiram o link dos vendedores, todos aqui na descrição do vídeo. Se inscreve aqui no meu canal, caso você não seja inscrito, pra ajudar aí na divulgação e o canal crescer. E me sigam também nas redes sociais, gente. Que eu tô sempre lá, batendo papinho e conversando com vocês. Todos os links de tudo estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!